Salta a vinheta! Oi, gente! Então, passei aqui só pra dar um aviso bem rapidinho pra vocês Tô só o caco Tô só o caco Tá de noite, gente, daqui a pouco eu vou dormir Mas eu passei aqui pra dar um recadinho pra vocês Muito, muito bom Que é pra vocês se prevenirem do coronavírus Sempre estarem lavando as mãos quando puder Saiu de casa Entrou em casa, já corre, toma banho Pra eliminar todos os vírus Então, sempre limpando as mãos Não saindo de casa Entendeu? Evitando aglomerações, entendeu? Então, passei aqui pra dar um recadinho Divulgo o canal pra todo mundo Pra gente chegar a 150 inscritos Pra eu poder cumprir um desafio que vocês vão mandar pra mim Já vou deixar aí nos comentários os desafios pra mim fazer Desafios, gente, tipo assim Difíceis e ao mesmo tempo fáceis pra mim Tipo assim Ah, tem que fazer tal coisa Ah, tipo assim Precisa de algumas coisinhas Ah, eu vou ver Ah, tá no meu alcance Então eu vou fazer esse desafio Tudo que tiver no meu alcance Eu vou fazer, gente, entendeu? Então, beijo Já vai deixar aí nos comentários Tudo que vocês querem pra mim fazer desafio E, por favor, gente Se previna do coronavírus Beijo Tchau, tchau pra vocês E Divulga o canal E deixa nos comentários os desafios Tchau 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 Tchau